Oi, seja bem-vindo ao canal da Costureirinha. Você tá assistindo a série Descomplica, que são vários vídeos com projetos muito facinhos para quem tá aprendendo a costurar. Tudo feito com os tecidos da Coats. Hoje, a gente vai costurar essa bolsa térmica lancheira. Vamos lá? Pra fazer essa peça, você vai precisar de alfinete cabeça de vidro, velcro, sapatilhas especiais pra máquina, sendo ou de teflon ou de rolinho, fita métrica, marcador de CD ou caneta permanente, tesourinha de arremate, linha pra costura, tesoura de tecido, régua quadriculada, linha grossa, corrente glacê e agulha de mão pra alinhavar, wonder clips ou clips prendedores de roupa, também serve, tecidos e etaflom. As medidas dos tecidos e dos materiais, você encontra na descrição do vídeo. Antes da gente começar a costurar, eu só queria fazer um aviso. Essa peça, a gente vai fazer um acabamento chamado debrum nas laterais, que ele é pra pessoas que já tem um pouquinho mais de manha na máquina de costura. Se você tá começando a costurar, eu sugiro que você tente projetos mais simples, que tem no canal, tá cheio de projetinhos super fáceis pra super iniciantes. Mas se você topa um desafio, vamos costurar comigo, porque vai valer super a pena. Essa peça é bem profissional, você pode inclusive vender e ganhar um dinheirinho com ela. A gente vai começar a fazer essa peça passando as alças. Dobra no meio, avesso com avesso, no sentido do comprimento, pra fazer um vinco. Abre, e aí vai encontrar as extremidades lá no meio novamente, passar. Depois é só dobrar mais uma vez, passar e alfinetar. Você vai fazer isso com as duas alças. Com as duas tiras de acabamento, a gente vai dobrar também, direito com direito, e passar no ferro. Mas você só dobra uma vez, no sentido do comprimento, e deixa aqui de cantinho, que no final a gente vai usar essas duas tiras. A gente vai passar também, o bolso da nossa lancheira. Então, na parte inferior, a gente vai dobrar só um centímetro, e passar pra vincar. Na parte superior, a gente vai dobrar e passar um centímetro, depois dobrar e passar mais um centímetro, e alfinetar. A gente vai começar costurando a barra do bolso, com pontos bem rentinhos na dobra. As alças, a gente vai costurar também, nas duas laterais maiores, com pontos rentes. Se você reparou, essa estampa, ela é direcional, ou seja, ela tem um sentido. Então, você vai cortar um retângulo, e aí, na parte da frente da lancheira, todos os elementos vão estar em pé bonitinhos. Mas como essa mesma faixa vai dar a volta, a parte de trás, os elementos vão estar de cabeça pra baixo. Então, a gente vai posicionar um bolso aí nessa parte de trás. Olha o truque! A gente vai posicionar o bolso a 12 centímetros da extremidade de trás, alfinetar e costurar na barra dele. Aí, eu aconselho que você já aproveita que tá aí, e costura também nas duas laterais, só pra prender o bolso, e não ter necessidade de ter um monte de alfinete pra segurar os elementos aí da peça. A gente vai pegar essa parte que já tá com o bolso acoplado, e dobrar a extremidade menor no meio. Dobra e faz um vinco com a unha. Desse vinco, você vai marcar com a caneta ou giz, 5 centímetros de cada lado. Aí, é onde a gente vai posicionar as nossas alças. Pega uma alça, dobra, fazendo como se fosse uma letra U, gira e posiciona ali nessas marcações. Alfineta e passa o que eu chamo de uma costurinha de segurança, que é bem na extremidade, só pra prender ela no lugar. Aproveita que você prendeu, e já alfineta um pouquinho longe da margem de costura, deixando ela bem retinha. Você vai ver que vai te ajudar muito na próxima etapa. Faz o mesmo do outro lado também. O etaflon, que é essa manta que a gente tá trabalhando nessa peça, ele tem a função de manter a temperatura do alimento que a gente for colocar na nossa lancheira. Então, se você colocar um alimento quente, ele vai permanecer quente, morninho por mais tempo, com o alimento gelado da mesma forma. Ele mantém por mais ou menos umas duas, três horas na mesma temperatura, e daí ele vai baixando, ou aumentando, se for o caso. Pra gente costurar, a gente tem alguns truques. Então, a gente vai começar com o primeiro deles. O primeiro truque é, quando você for marcar nesse material, a gente usa aquela caneta de marcar CD, que é a caneta permanente, porque assim ela não machuca e ela realmente faz o risco que a gente quer no material. Então, você vai pegar o etaflon, as duas laterais menores, a partir dessas laterais pra dentro, você vai marcar linhas de dois centímetros de distância. Essas linhas que a gente marcou vão servir de guias pra gente colocar o tecido que já tá com as alças e com o bolso pregados. A gente vai alinhar esse tecido nessa marcação e prender em cima do etaflon. Então, a segunda dica pra trabalhar com ele é alfinetar o menos possível, se possível, nunca. Mas nesse caso, a gente vai ter que dar uma leve alfinetadinha. Por quê? Cada furo no etaflon, você corre o risco de vazar algum líquido que saia do alimento, né? Ou que saia na evaporação da água, dos alimentos. E também corre o risco de você não preservar tanto a temperatura, né? Aí a gente vai fazer o quê? Alfinetar bem na beiradinha do tecido, porque essa parte depois vai ser coberta por um tecido e aí não vai prejudicar a vida útil da sua peça. Alfineta bem rentinho e a gente vai passar uma costura unindo os dois com a largura de um pé de máquina. Faz isso do outro lado também. Eu pedi pra você deixar aqueles alfinetes que seguravam as alças por um motivo. Agora, quando a gente for desvirar a peça, as alças estão pregadinhas retinhas, não teve nenhum problema. Aí pode já tirar esses alfinetes e quando a gente desvirar, você vai ver que as duas extremidades menores já estão com acabamento. Já tá tudo embutido. Olha que legal. Agora a gente vai costurar as duas laterais. Vamos unir o etaflon com os tecidinhos das laterais. Um em cima do outro, ou seja, a estampa virada pra dentro do etaflon. E a gente vai costurar na lateral menor com um pezinho de máquina. Costura, desvira e você vai ver que no lado do etaflon vai tá uma barrinha e no outro lado vai tá todo coberto pelo tecido. Também arruma o tecido e prende com os clipes ou o que você tiver aí. Faz o mesmo com a outra lateral. Outra dica pra costurar com o etaflon é a gente unir as camadas. Então, quando a gente for costurar, a gente não simplesmente vai agora pra próxima etapa. A gente antes junta o tecido com o etaflon com pontinhos em zigue-zague bem largos. Então, eu vou ajustar na minha máquina o ponto zigue-zague com o comprimento 4 e a largura de ponto 4 também. Ou seja, um zigue-zague bem larguinho pra segurar e fazer a menor quantidade possível de furos no etaflon. Lembra? Tudo que fura o etaflon, a gente tem que fazer o mínimo ou, se possível, evitar. Mas eu tenho uma dica adicional. Além de costurar com o zigue-zague nas laterais, a gente vai fazer isso com o pezinho de teflon. O pezinho de teflon é um aliado da gente na costura quando a gente vai trabalhar com plásticos ou com esses materiais que deslizam bastante e que acabam grudando no pé da máquina ou nos dentinhos. Como a base dele é antiaderente, ela não gruda nos materiais. Então, você consegue costurar com muito mais facilidade dessa forma. Se você não tiver o pezinho de teflon, você pode usar também o pezinho de rolinho, que eu utilizei aqui, ó, nesse vídeo. É só clicar aqui pra acessar, que é uma bolsa-tapete de brincar pra crianças. Como tinham muitas camadas da peça, eu acabei usando essa outra sapatilha especial de rolinho, que também ajuda nessa etapa. Ah, Elisa, eu não tenho nada desses pezinhos, não sei onde comprar. Tudo bem, você vai pegar um óleo pra máquina, pinga uma gotinha no seu dedo e espalha aqui na lateral da peça pra você conseguir costurar com mais facilidade. Pra tudo, a gente dá um jeito na costura. Então, já que a gente mudou o ponto da máquina pro zigue-zague, estamos com o pezinho especial ou com a técnica especial pra costurar coisas deslizantes e grudantes. A gente vai agora fazer os pontos em zigue-zague pra justamente unir todas essas peças. Então, esse retângulo grandão que você tem aí, que é o corpo, a parte principal da nossa lancheira, a gente vai costurar apenas nas laterais maiores com ponto zigue-zague, tá bom? E as outras duas peças menores, que são os retângulos das laterais da lancheira, a gente vai costurar nas laterais maiores e na base. Não costura na barrinha de cima. Prontinho! A etapa de costurar diretamente em cima do etaflon já passou. Agora, a gente pode voltar ao normal. Volta o pontinho reto da máquina, volta a sapatilha comum. Aí, a gente vai fazer o pês-ponto nas barrinhas superiores das laterais. É só colocar um pezinho de máquina, um pouquinho menos, e fazer uma costurinha reta nas duas partes superiores das laterais. Agora, a gente vai acoplar o velcro na peça, que é o que vai fechar a parte de cima da lancheira. Pra gente fazer isso, a gente vai separar. O velcro sempre vem num parzinho, que é um macho e uma fêmea. Tanto faz qual parte você for costurar primeiro, tá? Pega qualquer uma das duas partes, e você vai posicionar o avesso do velcro em contato com o detalhezinho da barra onde tem a alça, no lado menor da bolsa, tá? A gente vai posicionar bem centralizado. Então, deixa super centralizado dos dois lados, pra terem a mesma distância. Pra quando você fechar a sua lancheira, ela efetivamente lacrar, não ficar desalinhada. Posiciona, pode alfinetar aqui nessa etapa, porque tem um monte de tecido envolvendo o etaflon nesse momento. E aí, você vai costurar com pontinhos rentes, assim, nas duas laterais. Você já tem aí as duas laterais costuradas, e o corpo da lancheira todo prontinho, já com alças, com velcro, com bolso, todo bonitão. Como que a gente vai juntar todas essas partes? Vamos com calma, tá bom? A gente vai pegar cada uma das laterais e colocar etaflon com etaflon, ou seja, as partes laminadas com as laminadas. Lá de cima, a partir de onde acabou a barrinha do velcro, a gente alinha ali e começa a alinhavar. Ou, se você quiser, prende com os clipes, alinhava ou somente alfineta. Mas assim, pela minha experiência, eu que já sei costurar um pouquinho, eu não gosto de fazer direto. Eu gosto de alinhavar a mão mesmo. Então, pega uma agulha de mão, passa uma linha, toma um chazinho, vai assistir uma série lá no Netflix e vai alinhavar. Alinhavando, eu sei que é um pouquinho mais demorado agora, mas vai te salvar muito tempo lá na frente. E também tem em mente que o etaflon, a gente não pode ficar perfurando demais. Então, se você errou, vou desmanchar, errou, vou desmanchar, isso daí vai acabar danificando a sua peça. Então, eu acho melhor, senta com calma e faz um alinhavo. Faz o mesmo do outro lado também. Alinhavou. Agora, chegou a hora da gente fazer a costura do acabamento. Eu chamo isso de acabamento, tem gente que vai chamar isso de debrum, tem gente que vai chamar isso de viés. Lembra daquelas duas tiras que a gente passou lá no começo do passo a passo? Elas vão dar o acabamento nas laterais e cobrir essas costuras que estão aí à mostra. Como é que a gente vai fazer? Então, ela já está dobrada. O lado que não tem acabamento, ou seja, o lado oposto da dobra, a gente vai colocar em contato com a extremidade que não tem acabamento, que tá toda alinhavada e desfiando aí. Coloca ela alinhada nesse lugar, só que deixa sobrar uns dois centímetros pra cima, porque isso vai permitir com que a gente faça um acabamento final aí, bem bonito na peça. Essa sobrinha que a gente deixou, a gente vai dobrar pra baixo e aí a gente vai costurar em toda a volta, unindo toda essa volta de cima até o outro lado, com um pezinho de máquina. Essa costura a gente vai fazer colocando o acabamento no lado principal da peça, tá? Quando a gente for chegando na dobrinha, nas duas dobras da base, eu vou pedir pra que você pegue uma tesourinha e com muito, muito, muito cuidado dê um cortezinho só no canto pra facilitar essa volta aí. Essa parte vai ser a mais chatinha dessa peça, então eu peço que você tenha paciência e vá fazendo devagarzinho que vai dar tudo certo. Depois de fazer isso dos dois lados, agora a gente vai virar essa sobrinha pra lateral e prender com pontos invisíveis à mão. Eu sei que isso assusta um pouco, mas eu acho que pra essa peça é o melhor acabamento que a gente pode fazer. Se você tiver mais experiência na costura, manda bala e costura na máquina mesmo. Se você nunca fez pontos invisíveis, acessa aqui, ó, esse vídeo. É um tutorial onde eu ensino você a fazer um alfineteiro todo costurado à mão e eu finalizo a costura com pontos invisíveis. Você vê com mais detalhamento do que o que eu tô fazendo aqui. E aí já tá pronta a sua lancheira. Essa foi a nossa lancheira ou bolsa térmica. Eu coloquei aí embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais ou na setinha cinza aqui embaixo. É outro tamanho. Então, esse tamanho aqui você pode colocar uma garrafinha, uma marmitinha, várias coisinhas. Tem outro tamanho que é a metade da largura desse. Então, você coloca uma fruta, um lanchinho, uma coisinha mais rápida ou até mesmo pra fazer pra criança levar pra escola. Super legal. Se você gostou dessas estampas lindas que eu usei aqui da Coats, então não perde tempo. Clica aqui pra acessar a minha lojinha. Lá vendi um kit com todos os materiais que eu utilizei aqui nesse vídeo. E se você fizer alguma das peças aqui da Série Descomplica ou do canal, compartilha nas redes sociais com a hashtag Acostureirinha. Eu vou adorar ver o que você tá fazendo com os vídeos que a gente publica por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Pra começar a fazer essa peça, a gente vai na tábua de passar, 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 passar. Não, calma. Narração! Episódio 10. T-2! Narração... Mas você vai perder muito... Não! Não! É louco que você está aí! É louco que você está aí! Uai, God!